Em 1872, um grupo de caçadores caminhava numa floresta na Índia, quando eles se depararam com uma situação simplesmente bizarra. Eles avistaram uma matilha de lobos, só que entre aqueles lobos havia uma criança caminhando junto com eles. Ele andava apoiando as mãos e os pés no chão, como se ele fizesse parte daquela matilha. Os caçadores ficaram muito intrigados e, de alguma forma, eles queriam ajudar aquela criança. Então, o que eles fizeram foi esperar a matilha entrar num abrigo e, assim que eles entraram numa caverna, os caçadores atiaram fogo. Quando os lobos e o menino saíram correndo do local, os caçadores abriram fogo contra os lobos e mataram todos eles. Foi então que eles pegaram o menino, que tinha por volta de 6 anos na época, e levaram a um orfanato. Não se sabe de onde aquela criança veio e nem como foi parar com aqueles lobos. Quando o menino chegou no abrigo, ele foi batizado de Dina Sanixá. Sanixá significa sábado, em referência ao dia em que ele chegou no local. E, a partir daquele momento, começaria uma luta terrível para os gestores daquele orfanato em tentar ensinar algum tipo de civilização para aquele menino. Ele não conseguia andar só com as pernas, ele não comia comidas cozidas, ele preferia comidas cruas e ainda tinha a mania de afiar os dentes com ossos. Foram-se passando os anos e, embora o menino tenha conseguido andar só com as duas pernas, ele nunca aprendeu a falar e, portanto, também nunca aprendeu a ler e nem escrever. E, por incrível que pareça, uma das poucas crianças em que ele ainda conseguiu fazer algum tipo de amizade foi uma outra criança que também foi resgatada e que vivia com animais. Mesmo com isso, o desenvolvimento do menino foi muito, mas muito complicado. E um dos poucos hábitos humanos que o menino adquiriu foi o de fumar tabaco. Foi exatamente isso que resultou numa tuberculose e, provavelmente, foi essa tuberculose que levou ele à morte. Essa história é muito bizarra, mas é completamente verdadeira e foi, provavelmente, ela que inspirou a criação da história de Mogli, o Menino Lobo, no Livro das Selvas. Legenda por Sônia Ruberti